O desafio da Universidade Federal de Rio de Janeiro de Fora é fazer com que a pós-graduação continue crescendo substancialmente, não só na quantidade, mas também na qualidade. A gente precisa ter programas de pós-graduação internacionalizados, nós temos que ter uma produção científica com uma qualidade elevada e esse é um desafio que é colocado hoje para a Universidade. Nós tivemos a entrada de jovens professores que estão cientes desse desafio. Por outro lado, na graduação também, nós temos um grande desafio de reestruturar a graduação, da gente trazer para a graduação novas metodologias de ensino, questões ligadas ao empreendedorismo, à inovação. Então, todos esses desafios, eles realmente só vão ser implementados a partir do momento que a gente tiver processos de gestão modernos que permitam com que a Universidade Federal de Rio de Janeiro de Fora tenha agilidade suficiente para trabalhar e atender as demandas das atividades FIM. Então, o grande desafio hoje do setor da prorretoria de planejamento, orçamento e gestão é modernizar os processos da Universidade Federal de Rio de Janeiro de Fora. Essa é uma gestão que vem continuando o trabalho realizado pelo professor Henrique Duque. Então, o que nós vamos fazer é aperfeiçoar os processos que já vêm sendo desenvolvidos na gestão do professor Henrique. Agora, a gente vai focar muito realmente na questão do planejamento e do mapeamento de processos. Criando, primeiro mapeando os processos, criando indicadores, trabalhando a normatização dos processos da Universidade, de tal forma que a gente realmente consiga ter eficiência. Nós temos que conhecer quais são as necessidades que nós temos. E é necessário construir modelos que sejam ágeis. A gente trabalha em setores criativos, desenvolvimento de conhecimento, formação de recursos humanos qualificados. E esses são processos cuja dinâmica exige da máquina uma eficiência e celeridade. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido, de modelar esses processos, construir índices de avaliação que permitam que a gente tenha essa característica no nosso sistema de gestão. Então, esse é o desafio que é colocado para a gente hoje, não só para a Universidade Federal de Rio de Fora, e para todas as universidades brasileiras. A gente pode perceber muito claramente que a juventude anseia por novos mecanismos pedagógicos que a questão do crededorismo está presente. Então, eu acredito que esse é um desafio também do sistema universitário brasileiro e nós vamos estar apoiando através de um sistema de gestão eficiente, que vai ser muito importante para que essas iniciativas relacionadas à divulgação da cultura empreendedora tenha sucesso na graduação. O que a gente pretende é que a universidade tenha todos os processos sendo desenvolvidos de forma eficiente e que os grandes objetivos da universidade, que são a formação de recursos humanos, geração de conhecimento e de recursos humanos qualificados, estejam sendo realizados de forma eficiente, atendendo a população, atendendo a zona da Juiz de Fora, a zona da Mata, Minas Gerais e o Brasil. Legenda Adriana Zanotto